Fala rapaziada, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E hoje, eu sei que eu já falei uma semaninha, tá? Calma. Mas eu vim aqui com um quadro totalmente novo, totalmente inédito. Onde eu vou falar sobre como foi o início de algumas franquias famosas do mundo dos jogos, tá? Hoje eu vou começar com o que talvez seja a minha favorita de todas, acho que é, dos games assim, que é Resident Evil. Então assim, eu não vou prolongar e falar sobre toda a saga, não vou falar sobre todos os jogos. Mas eu vou falar, tipo, sobre o processo de criação do primeiro, o que deu início e origem a tudo. Eu sei que tem alguns outros jogos, tipo Resident Evil 4, que o pessoal gosta bastante e eu posso sim trazer todos os processos de criação, caso vocês queiram, sem problema nenhum. E caso alguém queira de alguma outra franquia, por exemplo, Silent Hill, que eu joguei o 2 recentemente, tô gostando bastante, tô querendo jogar o 1, inclusive. Se vocês quiserem a gameplay do 1 aqui, também deixa nos comentários. Então assim, qualquer outra franquia também que vocês queiram, pode deixar aí nos comentários que eu vou tá analisando pra trazer esse tipo de vídeo pra vocês, tá? Então, sem mais delongas, vamos começar o vídeo. Pra começar, eu quero começar aqui falando sobre Okara, o maluco que deu origem, o maluco que criou Resident Evil, que é o nosso chefinho Shinji Mikami. Shinji Mikami, que nasceu em 11 de agosto de 1965, é um renomado designer de jogos japonês conhecido como criador da icônica franquia Resident Evil. Mikami começou sua carreira na Capcom em 1990, logo após se formar na Universidade de Doshisha, em Kyoto, no Japão. E uma curiosidade é que é a mesma universidade onde Gunpei Yokoi, que é o criador do Game Boy, também estudou. Seu primeiro projeto foi um quiz para Game Boy chamado Capcom Quiz Hatena no Daibo Ken. Que ele desenvolveu em apenas 3 meses. Ele também trabalhou em vários jogos licenciados pela Disney, como Who Framed Roger Rabbit, pra Game Boy em 1991. Aladdin, pra SNES em 1993. E Goofy Troop, também pra SNES em 1994. Durante esse período, Mikami ainda trabalhou em um jogo de Fórmula 1, que acabou sendo cancelado antes de ganhar até mesmo um nome. A grande mudança em sua carreira veio após Goofy Troop, quando Mikami começou a desenvolver um jogo de terror de sobrevivência para a Playstation. Com uma mansão assombrada como cenário e inspirado em um antigo jogo da Capcom chamado de Sweet Home. Sweet Home é um jogo de RPG e terror psicológico lançado em 1989 pro NES, e foi baseado num filme japonês que tem o mesmo nome. No entanto, Mikami e sua equipe queriam ir além, levando o conceito pra um novo nível de tensão e atmosfera. O Mikami, então, começou a trabalhar no que se tornaria o primeiro jogo de uma franquia completamente famosa, o Resident Evil 1. Ele começou a ser desenvolvido por uma equipe que mais tarde ia se tornar a Capcom Production Studio 4. O projeto começou em 1993 e levou 3 anos pra ser concluído. O mentor do Mikami, que era o Tokuro Fujiwara, queria que ele explorasse os elementos de terror que não tinham sido possíveis explorar em Sweet Home, como gráficos mais detalhados e mecânicas de jogos mais imersiva. A estrutura de Resident Evil foi fortemente inspirada por Sweet Home, como eu já disse aqui, incorporando elementos como o gerenciamento limitado de itens, cenários detalhados, quebra-cabeças desafiadores e múltiplos sinais. Fujiwara acreditava que os jogos de terror tinham o potencial de se tornar um gênero único e encorajou o Mikami a aproveitar essa oportunidade, mesmo que inicialmente ele estivesse meio relutante porque ele odiava sentir medo e ele odiava jogos de susto. Nos primeiros 6 meses de desenvolvimento, o Mikami trabalhou completamente sozinho. Ele criou esboço de personagem, cenário e mais de 40 páginas de roteiro. A mansão de Resident Evil foi inspirada no Overlook Hotel do filme O Iluminado. E no meio do processo, o Mikami conheceu o jogo Alone in the Dark, lá de 1992, que o influenciou a adotar o estilo de câmera fixa, adicionando uma sensação cinematográfica e de suspense pra série. Cara, e é bizarro a gente parar pra pensar que se não fosse por essa influência, o Resident Evil desde o começo, desde o primeiro jogo, provavelmente teria sido um jogo em primeira pessoa. E tipo, foi uma coisa que só foi adicionada bem lá mais pra frente em Resident Evil 7, lá em 2017. Até que então, chegou o famigerado dia do lançamento em 1996. E Resident Evil, de cara, se tornou um fenômeno global, sendo considerado um marco do gênero survival war. A história do jogo começa na noite de 24 de julho de 1998, quando a equipe brava dos STARS, uma força policial, é enviada para investigar assassinatos estranhos nas redondezas de uma cidade fictícia chamada de Reconce. Depois de um problema que eles sofrem no helicóptero, a equipe brava desaparece e a equipe alfa é enviada pra procurar eles. Ao chegarem onde o avião da equipe bravo deu pane, a equipe alfa é atacada por cães zumbis, forçando Chris Redfield, Jill Valentine, Albert Wesker e Barry Burton a se abrigarem em uma mansão misteriosa. O jogador escolhe entre Chris e Jill como protagonista, cada um com características e enredos ligeiramente diferentes. Dependendo das escolhas ao longo do jogo, o jogador pode desbloquear até quatro finais diferentes, variando desde a fuga completa com todos os personagens resgatados até finais trágicos demais, onde só um personagem vive e o Tyrant, que é o boss final, continua solta pelas montanhas de Reconce. Em termos de jogabilidade, Resident Evil desafiou os jogadores com seu sistema de gerenciamento limitado de inventário, obrigando-os a fazer escolhas estratégicas sobre quais itens carregar. Os gráficos combinam objetos em 3D sobre cenários pré-renderizados e com câmeras fixas, criando um visual que dava ao jogo uma atmosfera de suspense inigualável. A munição do jogo é bem limitada, então você tem que pensar em qual arma você vai usar, que hora você vai usar e todo esse tipo de coisa. Para restaurar a saúde, os jogadores encontram sprays de primeiros socorros e ervas, que podem ser misturadas para diferentes efeitos de cura. O progresso só pode ser salvo nas máquinas de escrever do jogo, que é a clássica que tem até o Resident Evil 4, se eu não me engano. Como eu disse, Resident Evil fez um grande sucesso logo na sua estreia, e foi recebido de forma extremamente positiva pela crítica. O Resident Evil 1 foi elogiado por sua jogabilidade, gráficos, som e atmosfera sombria, embora a dublagem tenha sido alvo de algumas críticas, porque assim, cara, é completamente bizarro a dublagem do jogo, mesmo para a época. O jogo ajudou a popularizar os zumbis na cultura pop, e é acreditado por definir o gênero survival horror. Seu sucesso deu origem a uma franquia que inclui filmes, quadrinhos, livros e uma série de jogos que continuam até hoje. Vale lembrar também que além do Playstation 1, o jogo foi importado para outras plataformas, como o Sega Saturn, o Microsoft Windows, o PC e o Nintendo DS, e tornou-se um dos títulos mais influentes e reverenciados na história dos videogames. Chris Redfield Jill Valentine Mary Burton Rebecca Chambers Albert Wesker Resident Evil Então, basicamente é isso, rapaziada. Hoje eu contei um pouco sobre o processo criativo e sobre a história, e como foi aclamado pela crítica o Resident Evil 1. Como eu disse, se vocês quiserem, podem deixar nos comentários aí se você quer algum outro Resident Evil em específico, ou se você quer que eu faça a saga inteira. Mas, basicamente é isso. Esse é um quadro novo aqui do canal, que eu gostei bastante de fazer. Muito provavelmente eu vou continuá-lo. E é isso, obrigado por ter assistido o vídeo, deixa o comentário, compartilha, valeu e até mais.